Olá! O santo não é uma pessoa perfeita, sem pecados, mas é uma pessoa que se une ao amor de Deus. Na santidade, a pessoa está em verdadeira harmonia consigo e com o Criador. E você já ouviu falar do cachorro santo? Quais são os critérios para a santificação de uma pessoa? Para saber, continue conectado. Seja bem-vindo ao Web Catequese. Música Um cachorro santo? Bom, essa história se passa na cidade francesa de Lyon e há variações. Uma delas é... O pai de uma criança recém-nascida saiu para caçar, enquanto a mãe da criança decide deixá-la dormindo em casa. Os pais confiavam no cão de guarda chamado Guinefó, que protegeria a criança. Ao voltar da caça, o pai encontrou a casa vazia e desorganizada. A criança parecia estar desaparecida e o desespero do pai aumentou quando ele encontrou o cão de guarda Guinefó com manchas de sangue na boca. O homem ficou muito enfurecido com o cão, pensando que ele havia matado seu filho a mordidas. O pai pegou uma espada e matou o cão Guinefó como vingança. Momentos depois, o pai ouve o choro de uma criança. Percebe que seu filho está bem e a salvo. Ao lado da criança estava uma serpente morta. De repente, tudo ficou esclarecido. Seu cão de guarda, Guinefó, na verdade salvara a criança, matando a serpente a mordidas. Arrependido, o pai enterrou o cão de guarda e o honrou como um herói. A história de Guinefó se espalhou pela região e o cachorro começou a ser venerado como santo. Muitas pessoas visitaram a sepultura de Guinefó, considerando-o um mártir, e até atribuíram milagres a ele. Porém, a igreja não canonizou Guinefó, pois, para ser considerado um santo católico, precisa-se de três etapas. A primeira, é necessário investigar como foi a vida da pessoa, como foi sua história, suas virtudes, seus atos em nome de Cristo, e como praticava a fé católica. A seguir, investiga-se um primeiro milagre. Médicos e especialistas averiguam cientificamente o processo. Com uma resposta positiva, a pessoa torna-se beato da igreja católica. Na terceira etapa, investiga-se um segundo milagre, utilizando os mesmos critérios do passo anterior. Se comprovado, o beato é então canonizado. Torna-se santo. Bom, Guinefó não é um santo da igreja católica, mas a história, verdadeira ou não, ajuda a compreender a fé católica e o processo de canonização. É isso. Continue conectado em nossa rede. Abraços. Abraços.